O oferecimento é uma chips. Amanhã, a nova, 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 26. Crema, 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 crema. Alô amiguinhos, daqui a pouquinho, às 20h30 tem Globoesporte. E a gente vai mostrar pra vocês. Copa América, o Brasil decide hoje com Chile a sua classificação para a fase semifinal do torneio. A seleção tem a vantagem do empate. E mais, o tênis em Wimbledon, Martina Navratilova e Steff Graff Repetem a final feminina de Roland Garros Tudo isso depois do seu jornal local No Globo Esporte Até lá Daqui a pouquinho, nesse mesmo canal A gente vai para uma ilha do Pacífico Resgatar o papagaio da rovó Mas enquanto você não vem Abre o Guaraná Branca Bem já Guaraná Branca Vocês querem saber onde é feito o pão mais gostoso da cidade? Então vamos a padaria Copa do Mundo Você está vendo como é feito o pão mais gostoso de Barra Mansa Padarias Copa do Mundo Avenida Joaquim Leite, números 57 e 615 Chegou o Super Bus O verdadeiro dozinho Viu? São dois sabores e um xícara só Uva E laranja Super Bus Deliciosa lindinha da vila A maior novidade do ano Super Bus O verdadeiro dois em um Alô, gatinha Alô, gatinha Alô, gatinha O chão e cenas a gente come todinho É o mais gostoso Pra curtir a toda hora E hoje tem Chocolate chocs lacta Doce de leite em baré Iogurte e bicho Ah, e não esqueça de contar na tenda O segundo show da SUS Por um fim Que ninguém tem Mas venha logo Porque se não Tchau, tchau E viva a festa da Xuxa Ai, ai Não aguento mais Chega Ô, Maldi Só se não dá Sem Conguinha Turma da Mônica Essa história não continua É isso aí Chega de sofrimento Apoiar Tá bom Eu vou dar pra vocês A nova coleção Do Conguinha Turma da Mônica Pronto Agora vamos andando, pessoal Nem pensar Você acha que a gente vai sujar O novo Conguinha Turma da Mônica? Conguinha Turma da Mônica Do Cebolinha Do Cascão Da Magali E seu também Neste sábado No Show da Xuxa Alegria Diversão E muita aventura Na fantástica terra Dos cavalinhos voadores Meu querido Boney Estreia no Show da Xuxa Neste sábado A partir de oito da manhã Qual é a onda? A onda é essa Cremogema é gostoso e nutritivo Cremogema é inimitável Cremogema tradicional ou vitaminado Informa Dentro de instantes Rambo Aparo de instantes Aparo de instantes Aparo de instantes A CIDADE NO BRASIL